Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala aí galera, vocês estão bonzinhos e aí meus fios? E hoje eu vou ensinar uma parada pra vocês, que muitas pessoas perguntam pra mim. Pra mim é uma coisa muito simples, mas eu caí nessa também. Que é como você atualizar o seu smartphone para outras versões. Não só para outras versões, atualização de melhorar desempenho, de novas funcionalidades, atualização de segurança, enfim. Atualizações que podem melhorar o seu smartphone. Adidas, mas eu recebo atualização automática. Mesmo recebendo atualização automática, as vezes ela não vem. E muitas pessoas me perguntam. Cara, muitas pessoas que eu digo são... Eu recebo muito e-mail e perguntam nas redes por dia sobre isso. Dudu, o aparelho tal não atualizou. Como que eu faço? Toda vez eu deixo passo a passo, até salvendo um bloquinho ali, eu só copio e colo. Ah valeu, pintou a atualização. Então você vai entrar no seu smartphone e ver se tem atualização. Até pra mim que era uma coisa básica, ontem eu entrei no meu Fold e puxei a atualização. Fiquei sabendo no fórum que tinha, só que eu não recebi a mensagem de atualização, puxei lá e tinha atualização. Antes de passar o procedimento, eu sei que essa dica vai te ajudar muito, então faz o seguinte. Você vai no nosso canal, se inscreva no canal. Vai aparecer o sininho, você aperta em todas. E se quiser concorrer a Primo todos os meses, seja membro do canal. Então veja aí no seu smartphone, como atualizar o seu smartphone. Vamos lá. Aí é fácil, você vai em configurações. Você vai escrever aqui no pesquisar. Atualização ou atualizações. Já apareceu, atualização de software. Clicou, baixar e instalar. Tá vendo que tá vermelhinho aqui? Esse vermelhinho apareceu pra mim ontem. Mas pelo fórum que eu tinha visto, já fazia uns 5 dias que tinha pintado a atualização e eu não recebi a atualização. Mesmo deixando o download automático, eu não recebi. Você vai clicar em baixar e instalar. E vai, comecei a baixar e parei pra fazer o vídeo, falei vou aproveitar e fazer o vídeo pra galera. Baixar e atualizar, vou deixar baixando. Vamos ver outros aparelhos aqui. Tipo aqui, o Nokia, o novo Nokia. É o Nokia que foi lançado agora, 2.3, de volta para o Brasil. Vou deixar o link aí pra quem quiser ver o vídeo. Ó, você vai lá em configurações, vamos pesquisar aqui ó, atualização, vamos ver. Atualizações de sistema, se não for atualização, é atualizações. Clicamos, ó, atualização de sistema, clicamos, tá procurando ó, e eu tava sem notificação. Tá vendo ó, só baixar e instalar, vamos ver outro aqui. Estamos com o Xiaomi agora, vamos lá em configurações, vamos lá, atualização de sistema. Então vocês viram, atualizações ou atualização, vamos lá. Ó, atualização do sistema, ó, procurando, atualização disponível ó. Aqui ó, tá falando destaque, do que que é essa atualização, o que que vai melhorar. Deixa eu ver outro aparelho aqui. Motorola G8, configurações, vamos lá em, atua ali. Atualização do sistema, ó, atualização do sistema, vamos ver se tem algo aqui. Clicamos, tá verificando ó, parabéns, veja as novidades. Correção de segurança, melhorias na estabilidade, corrigir a otimização da estabilidade. Baixar e instalar, vou até baixar aqui e deixar instalando. Então viu como é fácil? Parece que é uma coisa simples, quem manja mais de tecnologia e de smartphone, é uma coisa simples e corriqueira. Mas eu sempre deixei no modo automático, e nos últimos aparelhos que eu experimentei, não chegou nem no modo automático. E todo mundo que pergunta se meu aparelho vai receber ou não vai, eu falo pra fazer essa opção e dá certo. Alguns tem atualização, alguns não tem, vai escrever aí, a última atualizações instaladas, então você não vai ter atualização. Então faz o passo a passo aí, e coloca aí nos comentários se você tinha atualização. Pelo menos uma vez por mês, procura atualização, beleza? E outra coisa, essa bolinha aqui, ta vendo essa bolinha? Aqui ó. Clica nela agora, na tela mesmo, pode clicar. Clicou? Ta vendo? Se inscreva no canal, e a gente já vai, valeu.